Boa tarde, caros espectadores. Temos uma notícia exclusiva e misteriosa que acaba de chegar até nós. O Aze Alkmaar acaba de anunciar uma contratação que promete abalar as estruturas do futebol europeu. Querem saber quem é o novo reforço do clube nirlandês? Continuem connosco que vamos revelar todos os detalhes. Mas antes de continuar o vídeo gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para ficarem informados sobre tudo o que acontece no Benfica. Vamos ao vídeo. O Aze Alkmaar acaba de oficializar a contratação de um jogador jovem e talentoso com um futuro brilhante à sua frente. Sim, estamos a falar de Thiago Dantas, o médio português de apenas 22 anos, cujo nome tem sido alvo de muita especulação nos últimos tempos. Thiago Dantas, internacional sub-21 português, estava nos planos do Benfica, mas algo inesperado aconteceu. O clube português decidiu emprestar o jogador ao Aze Alkmaar, numa jogada que tem deixado os adeptos de ambas as equipas em suspense. O jovem médio ainda integrou a pré-temporada das águias, sob as ordens do treinador Roger Schmidt, mas agora seguirá a rumo ao futebol nirlandês, onde terá a oportunidade de mostrar todo o seu talento e potencial. E as surpresas não ficam por aqui. O Aze Alkmaar, além de garantir a contratação de Thiago Dantas, está também em negociações para adquirir Alexandre Penetra, outro jogador que promete dar que falar no futebol europeu. Este é um momento de muita expectativa para os adeptos do Aze Alkmaar e do Benfica. Será que Thiago Dantas brilhará na equipa nirlandesa? E o que esperar de Alexandre Penetra nesta nova aventura? Deixem a vossa opinião nos comentários abaixo. E se você ainda não é subscrito ao nosso canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e mistérios do mundo do futebol. Até breve e um forte abraço a todos.